Olá, nesta edição do Estúdio MP, a nossa convidada é a Procuradora de Justiça, Joiesi Salles, integrante do Conselho Superior do Ministério Público e também do Comitê de Gestão de Pessoas da instituição. Doutora, uma satisfação recebê-la aqui para a nossa entrevista. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando à senhora em que consiste esse Comitê de Gestão de Pessoas, qual o objetivo desse comitê que foi instituído recentemente? Na verdade, o Comitê de Gestão de Pessoas decorreu de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e a Procuradora-Geral editou um ato, o ato 1068, agora de 2018, em março, e imediatamente ele já foi criado. O Comitê de Gestão é um comitê que traz uma preocupação realmente com as pessoas que integram o Ministério Público, todas as pessoas que integram o Ministério Público, por isso que se chama Comitê de Gestão de Pessoas. Perfeito. Ele tem uma composição bem igualitária, existem representatividade de funcionários, promotores, procuradores, corredoria, escola, pessoal da imprensa também, de comunicação, os médicos, então ele é bem eclético, abrangente, exatamente. Não ficou nenhum setor do Ministério Público sem ter a sua representatividade lá. Perfeito. E é um comitê, nós participamos de várias reuniões, é um comitê muito dinâmico, onde as ideias surgem, as questões são colocadas, os problemas surgem, e ali mesmo muitas vezes já surgem as soluções, porque as pessoas já vêm para o comitê com ideias, que é uma coisa nova. Existem anos de providências em prol das pessoas que integram o Ministério Público e devem ser tomadas. Então são, ideias tem muitas e muitas coisas já executadas, muita preocupação mesmo, é o foco, realmente são pessoas, as pessoas que integram o Ministério Público. Perfeito. O procurador-geral, doutor Ismânio, ele costuma, de forma até reiterada, expressar o seguinte pensamento, o Ministério Público somos todos nós, ou seja, a instituição é composta pelos seus membros, mas também pelos seus servidores. Me parece que o que inspira o trabalho de vocês lá no comitê é justamente fazer com que todos tenham qualidade de vida dentro da instituição, também incluindo, obviamente, os servidores. Esse raciocínio está correto, doutor? Corretíssimo. Aliás, individualmente eu sempre pensei assim, por isso que eu fiquei muito contente quando os meus colegas do conselho me autorizaram e me indicaram a integrar esse comitê. O Ministério Público é um corpo, eu acho, onde todos os órgãos são fundamentais. Então, todas as pessoas, todos os funcionários, é uma máquina que tem uma engrenagem muito grande e essa engrenagem é formada por cada elo da corrente. Perfeito. Todos os elos têm que ser tratados e respeitados e essa preocupação com as pessoas no sentido amplo, profissional, pessoal, de saúde, de bem-estar, é uma visão muito interessante que me apaixonou desde o começo e eu acho que é o caminho correto. O bem-estar, a vontade de vir trabalhar, a coragem de vir trabalhar, são coisas que nossas funções todas são muito onerosas, sabemos nós, né? Claro, claro. Então, as pessoas aqui têm que ser bem tratadas mesmo, eu acho que é isso que a gente quer. Doutora, o grande objetivo da instituição é prestar serviços à sociedade, que é a destinatária final das atividades de procuradores e promotores de justiça. Mas, talvez seja importante ressaltar que a qualidade de vida de todos os integrantes, não só de membros, como de servidores, acaba refletindo na prestação de serviço. No comitê, vocês têm essa mesma abordagem? Sim, exatamente. Há uma preocupação de fazer com que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível, de todos, promotores, servidores, todo mundo. Para isso, existe um conjunto de providências. Então, existem providências do comitê relativo à qualidade de vida, à carreira, a treinamento, aos processos propriamente ditos. Então, são iniciativas que nós estamos tomando no sentido de abarcar todas as frentes que traduzem o nosso trabalho. Um promotor que se sente bem, que se sente tranquilo, que se sente em paz no seu trabalho e vai prestar um serviço melhor. O funcionário que está ali, que se sente acolhido pela instituição, que se sente importante peça, tem saber a importância. Todos somos importantes. Então, a importância que ele tem, reconhecida pela instituição, com certeza vai prestar um serviço melhor. A sociedade é a nossa destinatária final. Mas, por outro lado também, esse comitê se preocupa em cuidar também dentro de casa, tão bem quanto a gente procura cuidar da sociedade. É trazer esse cuidado. Para dentro de casa. A senhora poderia dar um exemplo, doutora? O caso da campanha do assédio sexual, por exemplo. Nós combatemos, nós temos grupos de atuação contra a violência doméstica, que essa é uma vertente. E combatemos o assédio sexual fora, responsabilizamos os autores, etc. Estava na hora de olhar que nós não estamos imunes a esses problemas, a essas mazelas. Sem dúvida. Envolvem o ser humano. Então, estava na hora de cuidar, aqui dentro, das nossas eventuais ou potenciais vítimas, das situações que ocorrem aqui, para não deixar que dentro da nossa casa aconteça algo que nós combatemos lá fora. Perfeito. Então, essa foi... Como se a instituição estivesse fazendo a lição de casa, como se costuma dizer. Exatamente. Mesmo a capacitação, sabe, de todos os funcionários. A possibilidade de crescer na carreira, a possibilidade de saber lidar melhor com o processo, com quem ele trabalha todo dia. Isso tudo facilita a vida do promotor, do funcionário, do servidor, de todo mundo. E com uma vida mais fácil, entre aspas, certamente o serviço prestado tem uma qualidade mais elevada, certamente. Sem dúvida, doutora. O público, em geral, talvez não tenha ideia das dimensões do Ministério Público. Juntando membros e servidores, estamos falando aí em cerca de 8 mil pessoas espalhadas por todo o Estado. E assim, é algo que, dependendo do tamanho da empresa, a gente rivaliza. É uma organização, uma corporação, vamos dizer assim, respeitável. Que, basicamente, se escora em recursos humanos, em gente e em tecnologia. Por isso, esse movimento da instituição de instituir o Comitê de Gestão de Pessoas para cuidar, basicamente, de gente. Que novidades vêm por aí? O que vocês têm discutido? Quais são as próximas iniciativas que já estão sendo engendradas ali no âmbito do comitê, doutora? Já tem algumas coisas. Algumas coisas já fizemos, né? Aqui em termos locais, mas há uma preocupação muito grande com a capacitação, treinamento. Com a possibilidade de abrir uma frente de comunicação direta, quando o funcionário está com problemas. Uma questão de amparo à sua saúde física e mental. Perfeito. Há convênios para facilitar a questão da acessibilidade, também convênios sendo firmados, inclusive para nossos funcionários que necessitam disso. Certo. E a próxima frente no subcomitê de gênero, que eu integro, é a questão da representatividade feminina nos vários setores da instituição. Está embrionário ainda, mas já é um... Estou aqui lançando a novidade, já é o próximo passo que nós daremos também. Perfeito. Doutora, a senhora disse que o comitê é integrado por representantes dos vários segmentos da instituição. Agora, vamos supor que um servidor, lá na ponta, né? Ele ocorre uma ideia que ele acha que pode ser útil à instituição. Existe alguma forma dele fazer chegar essa sua ideia ao comitê? Como é que ele procede? É, ele pode procurar a Sônia, que integra o comitê, que é... ele pode procurar qualquer regional dele e eles vão reportar para cá, ao doutor Roberto Salles, que integra o comitê também. Perfeito. Não é? Chegando no representante do funcionário, ele encaminha para nós, isso não tem dificuldade nenhuma. Como tem vários segmentos lá, seja qual for a ideia que ele tenha, ele encaminha e vai acabar chegando ou na Sônia ou no Roberto e aí vai para o comitê. Perfeito. Não tem dificuldade nenhuma. Ou seja, as sugestões são bem-vindas. Sim, nossa, certamente porque a gente não enxerga tudo. Foi aquilo que eu comentei, a primeira reunião surgiram muitas ideias, muitas questões. Evidentemente, a gente não tem noção da realidade do Estado inteiro. Existe uma situação específica de uma região que os funcionários têm que nos trazer e falar, olha, estamos precisando melhorar este ponto aqui. E traz o comitê e o comitê vai buscar, vai conversar, vai buscar alternativas para tentar atender. Perfeito. Pois é, foi um presente para mim, na verdade, esse convite. Aliás, como é um presente estar no Conselho Superior, realmente nunca imaginei que fosse tão gratificante trabalhar lá. O comitê de gestão vem realmente personificar algo que a vida inteira eu fiz e a vida inteira eu acreditei. Eu acho que somos todos iguais e temos que trabalhar de mão juntas. Somos todos, como diz realmente o doutor Ismane. Eu sempre pensei isso. E sempre na minha vida profissional eu agi assim, né? Sempre com as pessoas, sempre trabalhando em conjunto com os meus funcionários, contando com a ajuda deles, pedindo ajuda, ajudando quando possível. Então, quando eu vi que dentro da cúpula do Ministério Público estava nascendo um embrião para se fazer isso em termos globais, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Perfeito. E tive a honra de ser autorizada pelos meus colegas do Conselho. Indicada pelos seus colegas do Conselho. Exatamente, para integrar. Ou seja, a senhora viu a oportunidade de adotar na instituição uma linha que a senhora pessoalmente já adotava na sua atuação. Sim, sim. Perfeito. Doutora, foi uma grande satisfação recebê-la. O assunto aqui daria uma conversa por horas, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Agradeço muito a sua participação, assim como agradeço a sua audiência. Até a próxima edição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto